A seca na Amazônia em 2024 No episódio de hoje vamos falar sobre um assunto muito sério, a seca que está assolando a Amazônia em 2024. Mas por que é importante falar sobre isso? A umidade gerada pela Amazônia alimenta chuvas em boa parte do Brasil e da América do Sul. Além disso, a água dos seus rios influencia a circulação das correntes oceânicas. A Amazônia também desempenha um papel essencial na absorção de dióxido de carbono, principal gás responsável pelo efeito estufa. Por isso, essa seca não é apenas um problema local. Ela representa uma ameaça real para o restante do Brasil e do mundo. E qual é a causa dessa seca? Como é possível uma floresta que abriga cerca de 20% da água doce do planeta chegar a esse ponto? Em 2023, fenômenos como o El Nino, que aqueceu as águas do Oceano Pacífico, somado à distribuição de calor do Oceano Atlântico Norte, dificultaram a formação de nuvens e chuvas no período, que normalmente ocorre entre dezembro e maio na região norte do Brasil. Com menos chuvas, os rios não conseguem recuperar seu volume de água e a seca se intensifica, aumentando o risco de incêndios na floresta. Associado a isso, temos as queimadas, que destroem partes da floresta, acabam com a biodiversidade e lançam toneladas de CO2 na atmosfera, agravando a crise climática global. Essa seca afeta o bioma em diversos aspectos. Além da mortalidade de animais e impactos à flora, a seca compromete zonas de várzeas e igapós, que são áreas extremamente sensíveis e difíceis de se regenerar. Um dos principais rios do estado, o Rio Negro, o maior afluente da margem esquerda do Amazonas e o sétimo maior rio do mundo em volume de água, está em uma situação crítica. Em Manaus, por exemplo, a situação é tão séria que bancos de areia estão aparecendo no porto, o que está dificultando muito a vida das pessoas que dependem dos barcos para se locomover e trabalhar. A Praia da Ponta Negra, principal balneário da cidade, foi fechada para os banistas e até o famoso encontro das águas entre o Rio Negro e o Rio Solimões está difícil de ser visto por causa do baixo volume de água. Animais e plantas que dependem do ciclo natural de chuvas estão sendo diretamente impactados. Um dos animais mais afetados são os botos, os maiores golfinhos de água doce do mundo. Pesquisadores e ribeirinhos da região de Tefé já registraram a morte de pelo menos 110 botos de diferentes espécies ameaçadas de extinção. A economia local, que depende muito da agricultura e da pesca, também está sendo muito afetada. Produtos como o açaí e o peixe, que são partes essenciais da dieta e da renda das pessoas, estão ficando escassos. A seca está isolando comunidades inteiras. As pessoas estão com dificuldade até para acessar serviços de saúde, devido à falta de transporte fluvial. Mais de 700 mil pessoas no estado do Amazonas estão sentindo na pele as consequências dessa estiagem severa. Mas, afinal, quando essa seca vai acabar? Bom, segundo os especialistas, O período de chuvas geralmente começa no final de novembro. Mas, com todas essas mudanças climáticas, ainda não dá para saber se as chuvas vão voltar no tempo certo. Existe uma chance de que no final de 2024, ou no início de 2025, as chuvas aumentem. Mas, até lá, a situação segue complicada. E as pessoas continuam lidando com os efeitos devastadores da seca. E a situação do marketing. Mas, até lá, o ô-o-o. E a cara éimm découvrir de tudo,